E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Lord's Mobile. Aí vamos fazer o desafio de número 3. Aqui é o seguinte, você vai ter que colocar uma cura que vai ser a prima dona. Aí aqui varia bastante, tá? Eu vi pessoas colocando a rainha das neves e a incineradora. Outros colocaram no lugar da incineradora a perseguidora. E o que mais? Pera um pouco, pera um pouco, pera um pouco. Outro colocaram o Jonas. Cadê? O peixe-sauro e o Jonas. Entendeu? Então, vou fazer o seguinte, eu vou dar uma testa... Eu acho que a combinação que vai dar certo vai ser a rainha das neves e a perseguidora. E a prima dona. Então vamos tentar essa combinação. Vamos ver no que é que dá. Ó, a gente tá lutando com o próprio robô, né? Opa! Vou dar uma congelada nesses palhaços. Ó, não dá pra congelar ele. Vou matar ele primeiro. Bom foi. Primeira fase. Vamos agora pra segunda fase. Nossa, tá fora do range. Tem que matar logo esses caras. Bom, por enquanto... Tá indo... Não de buenas, mas... Por enquanto... Ó, agora a gente já consegue matar. Vou dar uma... Congelada nesses palhaços. Bom, ele deixa atordoado. Eu vou aproveitar pra recarregar os especiais. Belezinha. Agora fase 3. Vou esperar eles chegarem mais perto e... Deixar atordoados. Ah, fodeu, cara. Fodeu, cara. Descende-se ao caos. Ah, cara. Isso, prima dona. Morte! Bom, acho que foi, gente. Você está no ar de baixo. Acho que foi. Uma morte. Bom, conseguimos mais uma medalhinha. Então, é isso. Espero que vocês gostem dessa gameplay. Deixa aquele like, ou deslike, coment, compartilhe. E se inscreva no canal. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.